Morreu na quinta-feira, dia 2 de dezembro, o apresentador Abel Freitas, âncora do programa Manhã da Band, da TV Bandivale. Segundo informações do portal Metrópolis, ele faleceu vítima de complicações da Covid-19. Freitas tinha 36 anos. Desde o início de dezembro, ele estava internado em um hospital de São José dos Campos, em São Paulo. Nossos sinceros pêsames à família. Nossos sinceros pêsames à família.